A matriz de insumo-produto do Rio de Janeiro, ferramenta elaborada para compilar dados e relações entre diversos setores da economia, foi apresentada nesta quinta-feira durante evento do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado e da Assessoria Fiscal da Alerje. O estudo foi feito por profissionais da UFRJ e da Universidade Federal Rural a pedido da Assembleia Legislativa. A matriz de insumo-produto foi definida pelo professor Fábio Freitas, que explicou também que países desenvolvidos já utilizam o recurso para o planejamento na área econômica. A matriz de insumo-produto é um instrumento que permite a gente entender a interdependência das atividades econômicas que existem, os setores que produzem, tem unidades produtoras no estado do Rio de Janeiro. Então, quando um setor produz, ele demanda insumos de outros setores, de outros estados, esse produto depois é exportado, é consumido. É um instrumento amplamente utilizado há muito tempo, na verdade, é um instrumento de planejamento muito importante por conta da capacidade que ele tem de reunir informações de uma maneira que seja útil para o planejamento e para a avaliação e, na verdade, também a elaboração de políticas públicas. Então, ele é muito importante como um ponto de partida e também, depois que você já tem as políticas públicas, uma avaliação dos seus resultados. Para o professor Joilson Cabral, a matriz produz efeitos práticos na economia, como a geração de emprego e renda. É um instrumento muito consolidado para planejamento econômico e análise de impacto. Então, como foi dito aqui, por exemplo, se tiver um investimento em determinado setor, qual o impacto desse investimento na geração de emprego, de renda, de imposto? Mais ou menos nesse sentido. É uma visão ampla da economia do estado que a gente pode falar que é uma fotografia ou um raio-x dessa economia. O deputado Luiz Paulo, considerado padrinho do estudo, falou da importância da matriz em sumo produto para a economia do estado e destacou que ela já deve ser utilizada pelo governo para a elaboração do próximo plano plurianual, que vai ser apresentado em 2024. O plano plurianual, historicamente, é uma declaração de intenções, que não tem estudos mais profundos do que acontecerá com aqueles investimentos, com aquelas políticas, a favor do desenvolvimento do estado. Então, a gente quer que o PPA, que vai ser apresentado em 2024, seja arrimado num plano de desenvolvimento econômico e social, um plano estratégico, que será feito em 2023 com apoio integral da matriz em sumo produto. E a Secretaria de Planejamento está preparada para isso, tanto é que criou uma subsecretaria de planejamento estratégico.